Esse é o estudo diário do Tânia, para a data de 18 de Tamuz. Eu gostaria de dedicar o estudo da data de hoje, a memória e a elevação da alma de minha mãe, Adina Abad Shimon, cujo aniversário de falecimento, nessa data, hoje é o dia do Seu Yorzeit, o dia de elevação da alma, e na realidade a ideia desse estudo, dessas gravações, surgiu no ano do seu falecimento. A ideia original, a intenção original era de realizar essas aulas, de fazer esse curso e essas gravações no decorrer do ano que seguia o seu falecimento, em benefício da elevação da sua alma, em homenagem à sua memória. Mas, conforme o costume racídico, que além de recitar o Cádiz, etc., de acordo com o costume racídico, durante todo o ano, os 11 meses, pelo menos, após o falecimento, nós costumamos os filhos, eles próprios, conduzirem as rezas na sinagoga, de manhã, à tarde, à noite, etc., isso acaba também tomando uma boa parte do tempo do dia e energias, etc. Então, na realidade, não foi possível concretizar essa ideia, seu formato original, de realizar as gravações naquele próprio ano. Mas, como o projeto em si, a ideia original, surgiu naquele ano, e isso estimulou que esse projeto fosse levado a cabo em seguida, como tudo isso, na realidade, surgiu e apareceu, como uma ideia de um projeto a ser feito em benefício da sua alma, Então, hoje que é o dia do Jorzeit, especificamente o aniversário de falecimento, queremos dedicar esse estudo, estudo de forma em geral, todos os dias, como nós falamos, em memória da sua alma que descanse em paz. E nós vamos iniciar o capítulo 6 de Gereta Tshuva, da Carta para o Arrependimento, terceira parte do Tanya. Nós vimos que no capítulo 4, o Alter Hebe nos trouxe um questionamento, quando ele começou a explicar o conceito de carete, aquele corte da alma, morte por excisão. Então, nós vimos que em épocas antigas, na época do Beit HaMikdash, quando tínhamos o Templo Sagrado de Pé em Jerusalém, de fato, quem cometia um pecado grave, passível, de pena de carete, não sobrevivia, não passava de 50 anos de idade, não vivia mais do que isso. Mas em contraste com isso, diz o Alter Hebe, como nós podemos explicar aquilo que a gente constata, hoje em dia, e já de longo tempo, que nós vemos, infelizmente, muitas e muitas pessoas que transgridem esse tipo de pecado grave, vários pecados na Torá, que são passíveis dessa punição grave de carete, de corte da alma, e mesmo assim, elas têm longevidade, e não só que elas têm uma longa vida, têm uma vida boa, têm uma vida longa e agradável. Então, como explicar isso? Como se entende isso? Então, ele nos disse que para entender o significado de tudo isso, isso está ligado com o conceito de tshuva, primeiro era necessário entender o que significa, de fato, o carete, e porque o que significa esse, a palavra carete em hebraico literalmente significa corte, excisão, corte da alma. Então, para nos explicar, de acordo com o conteúdo, o significado mais místico, o conceito da tshuva, primeiro o Alter Hebe nos explica qual é o nível espiritual elevadíssimo da própria alma divina, da alma sagrada, de onde ela é proveniente, o que ela contém, como ela contém dentro de si o próprio tetragrama, com tudo que está simbolizado no tetragrama, no nome sagrado de Deus, as dez sefirot, que tem o seu equivalente nos dez poderes da alma, etc. E como a alma tem características únicas, diferentes de todas as criaturas do universo, que foram criadas, na metáfora do Gênesis, na metáfora da Torá, foram criadas apenas pela palavra divina, pelo sopro da palavra. Em contraste a isso, a única criação que é derivada do sopro divino, daquilo representando, simbolizando, metaforicamente, aquilo que vem das profundezas do âmago, é apenas e tão somente a alma divina. Ela é derivada do sopro divino, ou seja, ela vem das profundezas da divindade. E, paralelamente, todas as outras criaturas, elas estão associadas ao nome divino Eloquim, que é um nome que indica condensação e ocultação. E, em contraste a isso, a alma está ligada com o nome Havaia, com tetragrama, que é o nome essencial de Deus, é o nome que demonstra a essência divina. Então, primeiro, nós vimos a elevação, a qualidade especial e única da alma. Em seguida, nós vimos o que acontece quando há um pecado, o quanto isso afeta e prejudica a alma. Ou seja, a alma tem toda essa virtude, essa qualidade especial, mas quando ocorre um pecado, isso fere espiritualmente a alma, isso prejudica a sua elevação. E até o ponto que existem esses pecados graves que são passíveis de se chamar do corte da alma, que representam uma desconexão entre a alma incorporada, entre a partícula da alma que está encarnada aqui no corpo físico, com a sua matriz elevada nas alturas celestiais e espirituais, que é parte da essência de Deus. Então, se corta o vínculo, se arrebenta-se aqui o contato desse cabo de união de ligação entre a alma encarnada e incorporada e a matriz da alma. Então, é isso que ele nos diz, que a alma, na sua essência, no seu lado mais profundo e elevado, ela contém uma partícula da própria divindade e da parte mais profunda, por assim dizer, do âmago da essência de Deus. Porém, quando se comete essa transgressão grave, arrebenta-se o contato da alma encarnada com esse nível elevadíssimo que a alma tem no seu plano original, porque esse vínculo, para ser mantido, administrado, ele só pode ser mantido através do cumprimento de Torah e das mitzvot. Se há o inverso, se a vontade divina aqui é contrariada, então, se arrebenta esse contato, se rompe essa conexão, isso que nós explicamos nos capítulos anteriores. Agora, o Alter Heber vai nos explicar que isso, essencialmente, ou acentuadamente, ocorria na época que nós tínhamos o Beit HaMikdash, porque quando tínhamos o Beit HaMikdash de pé, o templo sagrado, isso irradiava espiritualidade para o mundo todo, de forma geral, e particularmente para o povo de Israel, mas ainda na Terra Santa, isso deixava as pessoas num nível espiritual, bem mais elevado, permanentemente, num nível espiritual, bem mais elevado que o nosso quando estamos na época da Galuta, ou quando estamos desprovidos do Beit HaMikdash, quando não temos o templo sagrado de pé, mesmo estando na Terra Santa em Israel, mas sem o Beit HaMikdash, o que produzia essa elevação espiritual para as pessoas e para o mundo todo, era o Beit HaMikdash com os serviços sagrados, os rituais que lá eram feitos. Porém, na época do Galuta, na época de exílio, ou diáspora, ou quando não temos o Beit HaMikdash, nós continuamos, é claro, a receber vitalidade, espiritualidade, ou fluxo vital de Deus. Porém, esse fluxo vem diminuído, ele vem condensado, ele vem num nível inferior, abaixo daquele fluxo vital que recebíamos na época do Beit HaMikdash. Por isso, também, a nossa espiritualidade, a nossa capacidade espiritual, o nosso alcance espiritual, quando não temos o Beit HaMikdash, é bem menor, é inferior à época que vigorava o templo. Ele nos diz, nós continuamos obtendo vitalidade de Deus, sem dúvida, mas assim como, por exemplo, o reino animal, também os animais, eles têm vida, têm vida orgânica, se movimentam, crescem, reproduzem, ou o que for, porém, é um tipo de vitalidade bem abaixo da vitalidade, presente no ser humano. Ele nos diz que, na mesma proporção, considerando essa mesma diferença, incomparável, da vitalidade presente nos animais em relação à vitalidade presente no ser humano, assim também é, em termos espirituais, a diferença do fluxo vital presente em nós, hoje em dia, quando não temos o Beit HaMikdash, em comparação ao fluxo vital divino que se manifestava dentro de nós, quando sim havia o Beit HaMikdash. então era uma situação completamente diferente. O status quo do ser humano, da humanidade, particularmente do Bnei Israel, quando o Beit HaMikdash está de pé, é completamente distinto, é muito mais elevado do que aquilo que nós vivenciamos e conhecemos hoje. por isso também ele vai nos dizer, ele vai nos explicar em relação ao conceito de Karet, ele nos diz que esse tipo de vitalidade, seja já que hoje em dia nós não temos na ausência do Beit HaMikdash o tipo de vitalidade que nós recebemos é bem mais inferior, assim como os animais também têm vitalidade, então ele diz esse tipo de vitalidade pode continuar sendo obtido, nós podemos continuar recebendo de cima, mesmo depois de ter transgredido uma falha grave, um pecado grave e até passível de corte da alma da decisão. De fato, rompeu-se aqui o cabo de conexão, a conexão com a fonte e matriz da alma, mas a vitalidade espiritual elevada ela fica sem possibilidade de chegar porque não há mais o contato, mas essa vida orgânica ou essa sobrevida dessa maneira assim como os animais recebem, também a pessoa pode continuar recebendo e assim viver mais do que 50 anos e até viver bem como ele vai nos explicar. Vamos vendo nas próprias palavras do Alter Hebe então no capítulo 6 Omenam zeu בזמן שהיו Israel במדriga eljona Kesh haitah shkinah shura beisrael bebit amikdash v'az lo haiyu mekablim chaiut legufam r'ak al-yedi nefesh elokit levedah mebequina p'nimiut ashefah shem shepiha insof baruchu al-yedi shem abai baruchu kanal então explicando por que que na época que havia beitamigdash uma pessoa que cometeu um pecado passivo de carete não vivia mais do que 50 anos então ele nos diz que essa morte física resultante do carete porém só ocorria nas antigas gerações quando o povo judeu estava em um nível espiritual elevado e quando a shekinah a presença divina repousava em israel de forma revelada evidente no templo sagrado em jerusalém daí ocorria isso que então graças ao alto nível espiritual em que se encontravam na época do beitamigdash os israelitas só recebiam energia para o seu corpo até para o corpo físico até a energia física orgânica ela vinha por intermédio da alma divina unicamente isto é de um fluxo profundo vindo do abençoado infinito através do tetragrama conforme mencionado acima capítulo 4 ou seja na realidade quem se recorda ou quem estudou conosco a primeira parte do tan eulikuteamari sabe que além da alma divina nós temos também a chamada alma animal alma orgânica que ela é responsável pelas funções vitais do ser humano ou seja a alma divina é uma essência espiritual é uma partícula da própria divindade por outro lado o corpo é um corpo físico composto de matéria física e como conciliar ou como juntar uma essência espiritual como a alma divina com um corpo físico então na realidade aqui existe um intermediário atuando entre ambos qual é quem é esse intermediário é a alma orgânica chamada alma animal orgânica que existe dentro de nós portanto a vitalidade que a pessoa recebe no seu corpo isso isso vem através da alma animal orgânica porém ele nos fala aqui que na época do Beit HaMikdash na época que tínhamos o templo sagrado de pé isso trazia uma espiritualidade mais elevada para o mundo todo para toda a humanidade para todos os seres humanos particularmente para Yehudim também então o que ocorria a própria vitalidade física do nosso corpo ela era proveniente era derivada até de uma forma mais direta da alma divina da alma sagrada e essa alma divina que contém dentro de si os elementos do tetragrama do nome sagrado de Deus etc era isso que dava vida e portanto impactava e influenciava o próprio corpo físico também então em todos os aspectos nós estávamos num plano mais elevado ou seja não só em função da alma divina que tinha mais 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 recursos a sua disposição etc mas o próprio corpo físico também era mais elevado por receber o fluxo vital de uma forma mais direta da alma divina mais do que somente pela alma animal orgânica tudo isso era na época que tínhamos o Beit Amigdash disso a gente pode imaginar a importância do templo sagrado para o mundo para a humanidade etc porém por meio de suas ações negativas aquilo que é conhecido na Kabbalah o místico exílio da Shechinah ou seja não somente o povo de Israel o Beit Amigdash foi destruído e o povo de Israel foi banido foi mandado para o exílio foi para uma longa diáspora depois da destruição do segundo Beit Amigdash particularmente mas ele nos diz está escrito nos livros explicado mais na Kabbalah nos livros místicos que há o conceito de Shechin tabegaluta galuta Shechinah o exílio da Shechinah por assim dizer a Shechinah é a presença divina por assim dizer em solidariedade a nós Deus também nos acompanha no exílio ou como dizendo não é apenas o povo de Israel se encontra no exílio na ausência já que Deus está homeless está sem casa o Beit Amigdash foi destruído o templo sagrado foi destruído então se fala que Deus também a Shechinah também está exilada também foi banida e também está no exílio então se fala que isso é o segredo místico do exílio da Shechinah o que significa Deus é onipresente Deus está em todo lugar Deus é todo poderoso onipotente então mas é um exílio que ele se auto submete quando o povo de Israel está no exílio então existe também o exílio da Shechinah então isso pode parecer surpreendente ou curioso etc mas ele nos diz isso é um segredo místico do chamado exílio da Shechinah como está escrito assim fala o profeta Isaías 51 por causa por causa das vossas transgressões se referindo aos filhos de Israel vossa mãe foi banida então vossa mãe aqui faz alusão a Shechinah a presença divina assim como a mãe alimenta os filhos da mesma forma a fonte do nosso fluxo vital é a Shechinah é a presença divina quando o povo de Israel comete os pecados e é exilado é banido a própria Shechinah também vai para o exílio ela também se encontra no estado de exílio isso ele nos fala quando nós caímos do nosso nível espiritual original então isso causa e provoca também por assim dizer a queda da Shechinah o exílio da Shechinah conforme diz o versículo já que a Shechinah é como nossa mãe que nos alimenta de onde vem a nossa vitalidade então através dos nossos pecados quando nós os filhos fomos vamos para o exílio a Shechinah nos acompanha a mãe também ela mesmo que ela não é a culpada não foi ela que pecou nós os filhos que pecamos mas ela nos acompanha no exílio o que que isso significa o que que essa metáfora mística quer representar o que que ela quer nos transmitir o exílio da Shechinah dêêêno traduzindo no que consiste esse galuta Shechinah esse exílio da Shechinah no momento que nós temos essa essa derrocada essa decadência espiritual causada pelos pecados quando nós vamos para o exílio a Shechinah também vai para o exílio o que significa ele nos diz que isso quer dizer que o fluxo energético do rei inferior o rei inferior o rei inferior é a segunda vez que aparece a letra rei no tetragrama aquilo que foi mencionado acima nos capítulos anteriores 4 e 5 foi rebaixado múltiplas vezes em uma cadeia descendente de eventos até a energia do segundo rei do tetragrama ser filtrada através das dez sefirot ou energias de Noga seja a letra rei chamada letra rei inferior a segunda letra rei do tetragrama na sefirot ela representa a sefirah de Malchut realeza e é sabido que dessa sefirah de Malchut emana a vitalidade e o fluxo vital para o mundo todo para todo o universo Malchut ha Malchut kololamim da realeza de Deus de Malchut disso vem para kololamim para todos os mundos para todo o universo para todos seres e criaturas é derivada a vitalidade fluxo vital a energia que lhes dá existência que lhes mantém vivos etc tudo isso vem da sefirah de Malchut que é chamada Shechina a letra rei final do tetragrama isso faz alusão a Shechina e aqui o que significa que quando houve pecado ou seja quando Yaudim cometeram pecados que acarretou o exílio deles eles foram banidos da terra santa destruição do Beit HaMikdash então se fala o que aconteceu um deslocamento ou seja o nome de Deus o nome sagrado o tetragrama tem que estar completo mas aqui houve uma queda como um deslocamento desprendeu-se por assim dizer entre aspas uma letra do tetragrama qual letra a última letra rei a letra rei final a segunda letra rei que aparece no tetragrama que simboliza Shechina que simboliza a sefirah de Malchut o atributo de realeza do qual emana todo o fluxo vital para toda a humanidade e todas as criaturas isso também foi banido o que quer dizer foi banido por assim dizer se desprendeu do resto do nome de Deus da fonte anterior ou superior de energia simbolizadas nas letras Yud, Kei, Vav nas três letras anteriores e ele nos diz onde caiu onde tombou essa letra entre aspas essa letra rei ou esse fluxo então ele nos diz assim como há uma decadência espiritual para as almas de Israel quando elas vão para o exílio o mesmo ocorre acima quando essa letra rei ou essa energia divina contida dentro dela simbolizada na letra rei final do tetragrama ela também sofre uma queda foi rebaixada múltiplas vezes uma grande acentuada queda sendo rebaixada em termos espirituais múltiplas vezes em uma cadeia descendente de eventos esses eventos são eventos de encobrimento de ocultação Tsim Tsumim e condensações etc até a energia do segundo rei do tetragrama que é a fonte de energia das nossas almas do mundo da criação até ela acabar ela vai descendo tanto se condensando se ocultando até ser filtrada através das dez sefirot que são energias de Noga até chegar num plano bem mais baixo inferior que essa energia acaba sendo direcionada ou canalizada para as dez sefirot de Noga o que é Noga? Noga significa brilho luminosidade mas nós sabemos que Noga está associado a uma clipa uma chamada casca casca na linguagem cabalística é uma metáfora que se utiliza para dizer que algo está encobrindo sobre a divindade algo está ocultando a espiritualidade a divindade encobrindo a essência por isso é chamada uma casca e por isso as forças do mal as forças negativas são chamadas de clipot de cascas que elas encobrem e ocultam a divindade encobrem a verdade existem as chamadas três clipot impuras que são a fonte de existência de todo o mal no mundo no universo de todas as criaturas más de todos os acontecimentos negativos etc de todas as coisas impuras de todas as coisas proibitivas do mal do imoral isso é derivado das três clipotes impuras completamente impuras que elas não tem como ser elevadas como ser retificadas consertadas porque isso definitivamente é o mal mas existe algo intermediário entre o bem e o mal que é aquilo que é chamado de clipat noga é como é uma clipa é uma casca porém ela tem ainda uma luminosidade ela tem um potencial de brilho clipat noga seria como um ponto intermediário e neutro na verdade ela possui dentro de si tanto o bem como também o mal mas de forma potencial dependendo ou seja de forma latente estão presentes nelas tanto na clipat noga tanto o bem como o mal dependendo de como vai ser utilizada aquela energia então isso pode se converter em algo totalmente positivo do lado do bem ou se for mal aproveitado mal direcionado vai acabar se tornando algo completamente mal então isso por exemplo seriam coisas que por si só não são proibidas como estudamos na primeira parte do Tânia isso pode ser um alimento pode ser um trabalho um lucro um ganho que a pessoa tem de forma honesta etc então nisso não há nada de errado isso por si só não é algo mal porém se a pessoa fizer isso só a bel prazer ou só para engrandecer o seu ego ou só para fazer uma utilização que acabe sendo negativa daquilo que ele ganhou recebeu enfim então ele vai acabar direcionando isso para o lado mal ele nos fala o que aconteceu no exílio da Shekinah quando essa letra rei também tem esse deslocamento essa queda por assim dizer significa que o fluxo da Shekinah que antes era algo essencialmente sagrado e somente sagrado depois de muitas condensações e muitos eventos de descidas ele acaba descendo até ser canalizado até ser investido nas dez sefirot de Noga e daí ele já está essa energia já se encontra num terreno perigoso por assim dizer porque Noga ainda é chamado um brilho mas também tem a ver com a clipá e na verdade a fonte que alimenta a fonte de alimentação da energia vital do mal das chamadas três clipotes impuras aquilo vem de Noga tudo tem um intermediário então do bem não vai surgir o mal de forma direta porque são duas coisas totalmente paradoxais antagônicas então primeiro essa energia vital sagrada ela vai sendo condensada limitada ocultada etc até poder chegar nessa zona neutra chamada clipat Noga as dez sefirot de dez energias de Noga mas que elas potencialmente de forma latente já possuem também a possibilidade de surgimento do mal e elas acabam sendo a fonte de fato do surgimento das clipotes totalmente impuras e negativas ele nos diz que no momento da destruição do templo a partir da destruição do templo do exílio da Shekinah então esse próprio fluxo divino que dá existência ao mundo aos seres às criaturas ele também tem essa queda por assim dizer e ele também chega até o campo do mal dando origem a origem dando mais força intensidade possibilidade de intensidade de vigor ao campo das clipot passando pela clipat Noga isso nos diz Walter Hebe então em uma cadeia descendente de eventos até a energia do segundo rei do tetragrama ser filtrada através das dez sefirot energias de Noga ele nos fala o que acontece então antes disso as dez sefirot de Noga como nós falamos Noga por si só ainda é uma área neutra não é algo mal mas ele tem já de forma latente o potencial de dar vazão o surgimento algo mal negativo como acaba ocorrendo de fato então essas dez sefirot de Noga já forneciam o fluxo de energia vital as criaturas do mundo não criaturas más mas as criaturas em geral as constelações e todos os corpos celestes e aos anjos encarregados deles que fornecem um fluxo energético a todo ser vivo neste mundo físico como se diz todo ser criatura tem por assim dizer o seu anjo da guarda tem a sua fonte espiritual então dessa irradiação dessa energia dessa energia vital divina vem a vitalidade e a existência de todos os seres criaturas seja astros celestiais seja seres angelicais e seja os seres terrestres até a vegetação tudo tem a sua fonte espiritual até um fiapo de grama aqui também tem se não chamar o seu anjo da guarda mas a sua fonte espiritual conforme o ensinamento dos nossos sábios assim eles dizem no midrash não há folha de gramínea embaixo que não tenha um mazal e o mazal aqui seria a energia espiritual que a toque e diga cresce então o crescimento de tudo a evolução de todos os seres até de um fio de grama ou o que for de um vegetal isso é derivado está associado ao seu mazal a sua energia espiritual que lhe corresponde e essa energia espiritual que vivifica que energiza todos os seres e criaturas do nosso mundo do nosso universo tanto os seres espirituais como também os seres como ele mencionou anjos ou seres celestiais como astros como também até vegetais animais etc tudo isso vem das 10 sefirot de Noga daquelas 10 sefirot quando elas já têm como nós falamos Noga tem a possibilidade dentro de si ela já contém a possibilidade tanto de bem como também do contrário do mal então ele nos fala que em geral o fluxo de energia vital que vem para o nosso mundo na verdade isso acontecia mesmo quando nós tínhamos o Beit HaMikdash fluxo vital que chegava até todas as criaturas etc vinha e passava pelo Klippat Noga por essa Klippat por essa casca translúcida essa casca que ainda tem um potencial de luminosidade chamada Noga porém se fala que Neshamot e Estrela as almas de Israel na época do Beit HaMikdash recebiam a sua vitalidade diferente de outros seres e criaturas através do Beit HaMikdash através dos rituais sagrados que lá eram realizados eles recebiam a sua energia vital diretamente do nome Havaie do tetragrama ou seja de uma fonte mais elevada mais espiritualizada de uma fonte que possui dentro de si apenas então somente o bem e o sagrado que acontece porém na época do Galuto na época do exílio se fala que na época do exílio essa influência esse fluxo vital derivado da letra rei inferior do tetragrama da segunda letra rei do nome Havaia que é a fonte também do fluxo vital que vem para Israel então ele nos diz a partir da destruição do templo na ausência do templo o fluxo vital que chega para Israel também acaba passando pelas 10 sefirot de Noga como nós falamos Noga já é uma clipá já é uma casca ou seja aqui já há menos divindade explícita não só que há menos há muita ocultação há muito encobrimento então isso já vem por assim dizer filtrado impactado diminuído condensado nos fala que depois da destruição do Beit HaMikdash e do subsequente esílio de Israel então o seu fluxo vital de existência mesmo de Israel também passa a vir por intermédio das 10 sefirot de Noga ou seja já é bem mais limitado e condensado o que limita de sobremaneira a espiritualidade o poder espiritual etc seja ele nos diz que a partir de então mesmo para todo Israel esse fluxo vital ele se equipara aquele que é emanado que é transmitido para todos os outros seres e criaturas ele nos diz uma vez que esse fluxo da letra rei final a partir do exílio de Israel com o segredo místico do exílio da Shechinah ele se encontra ele se encontra rebaixado se encontra investido nas 10 sefirot de Noga então ele vai nos dizer que nesse instante quando o fluxo vem dessa forma ele pode alimentar e pode vivificar também o pecador até o pecador mais grave ou até aquele que cometeu um pecado passível até de carete de corte da alma de tão grave que é em termos espirituais por quê? porque aqui a pessoa já não está recebendo um fluxo espiritual elevado puro etc que não pode ser contaminado que tem coisas que interferem que obstroem ele diz não já que ele está recebendo um fluxo vital semelhante talvez aquele do animal até do animal do animal predador que come e devora outros ou que é cruel se aquele animal pode receber um fluxo vital e viver forte e gordo robusto e durante muito tempo então ele diz nessa situação quando o fluxo vital já não está vindo diretamente já não está sendo derivado do campo daqueduchá do tetragrama de forma direta mas sim passando pela clipat noga pela sefirot de noga essa sefirot que já tem a ver com a clipá com a casca com o encobrimento da divindade ocultação total da divindade com um campo que já alimenta não só tem potencial de alimentar não só o bem mas também o mal então nessas circunstâncias nessa situação esse tipo de fluxo vital energético mesmo o pecador ou o pecador mais grave também pode obter e continuar obtendo e sobreviver e levar uma longa vida e até boa e tranquila isso que ele nos explica assim durante o exílio nessa situação de exílio mesmo pessoas que transgridem suas pecadoras e se juntam aos pecadores de Israel recebem energia para o seu corpo diferente de como era na época do Beit HaMikdash que dissemos que a energia para o próprio corpo era derivada da alma divina agora nessa situação esses pecadores recebem energia para o seu corpo e sua alma animal exatamente da mesma forma que os outros seres vivos até do reino animal vegetal como está escrito em Salmos 49,13 ele se assemelha a animais condenados assim como o animal ele vive pode viver bem e tranquilo da mesma forma o pecador nessa época já que o tipo de fluxo de energia vital que ele recebe é desse nível desse grau mais inferior semelhante àquele que outros seres mesmo animais recebem então ele também pode receber isso e viver as custas disso então ele nos diz ele está aqui nos explicando assim como por exemplo os animais pode ser até um animal doméstico ou bonzinho etc mas os animais eles não tem vínculo com Deus eles não tem uma ligação profunda com o divino etc e por isso a sua vitalidade a sua energia vital sua existência não é proveniente de esferas espirituais elevadas mas sim como nós falamos a sua vitalidade é derivada da energia de Noga da Sefirot de Noga que são a fonte energética do mundo etc da mesma forma ele diz que desse nível nesse tipo de categoria desse tipo de energia pode usufruir também o Israel o Yodhi mesmo aquele que é um pecador e um grave pecador e aqui é interessante ou necessário esclarecer que na realidade não significa que o Yodhi ou o pecador ele está recebendo o mesmo tipo de energia vital que o animal não porque os animais eles recebem a sua energia vital como nós falamos diretamente das 10 Sefirot das 10 energias de Noga por outro lado se diz que o Yodhi o Israel ele recebe a sua vitalidade mesmo na época do Galut do exílio ele continua recebendo sua energia vital do nome Havaia do tetragrama e o tetragrama que está presente na sua alma divina porque mesmo com o exílio mesmo na situação de exílio nós continuamos sendo portadores de uma alma espiritual de uma alma divina e essa alma divina está presente mesmo nos grandes pecadores ou nos piores pecadores e essa alma divina recebe ela contém dentro de si como nós falamos que é parte de uma partícula da divindade Israel Hebel Nahalató é uma parte da possessão divina ela possui dentro de si essas 10 Sefirot essas características do tetragrama apenas que se diz que aqui é como se essa energia do tetragrama ela não flui de forma direta e única mas sim ela é filtrada ela tem que passar pelas 10 Sefirot de Noga os animais vegetais etc eles recebem toda a sua energia vital diretamente da Sefirot de Noga e não acima disso por outro lado aqui ele fala que Israel eles recebem sua energia e continuam mesmo na época do Galuti mesmo o pecador e o grande pecador que cometeu pecados de carente ele continua recebendo sua energia do nome Havaiá a partir da alma divina só que aqui essa energia ela tem que passar tem que ser filtrada e diminuída condensada passando pelas 10 Sefirot de Noga por isso ele diz uma vez que essa energia foi condensada o nível espiritual elevado do tetragrama isso não combina não é até inconciliável com com os pecados e os pecados graves se é um pecado de carente passível de incisão de corte da alma que corta a conexão rompe o cabo por assim por assim chamar então de fato a pessoa não vivendo dessa energia elevadíssima já que ele aqui comprometeu comprou o cabo então simplesmente ele não iria sobreviver não iria passar dos 50 anos mas ele nos diz já que hoje essa energia não está no seu estado original e único mas ela foi direcionada e ela tem que passar pelas 10 sefirot de Noga que acabam alimentando todos os seres e criaturas de todas as categorias então ele nos diz desse tipo de energia nessa categoria até mesmo o pecador pode pode usufruir e pode se utilizar e é disso que ele vive e sobrevive pode ter até longevidade agora ele nos acrescenta algo mais algo adicional não só que ele também pode viver e pode continuar vivendo e pode chegar até a ter longa vida que ele nos acrescenta uma novidade adicional ele é até capaz de viver melhor do que os outros ele é capaz de sair ainda momentaneamente ganhando lucrando faturando a partir disso ele pode sair ainda mais beneficiado ou seja não só que ele vive e sobrevive ele ainda se sai melhor como? isso que ele vai nos explicar agora que não só que ele vive ou recebe energia vital assim como o reino animal recebe mas muito mais do que isso e ele vai nos explicar o motivo não só que ele pode sobreviver na época do exílio mesmo tendo pecado ou cometido pecados graves mais do que isso usufruindo daquela energia que vem de Kripatnoga que lá não há tanta seleção nem julgamento nem critério isso é dado para todo ser e qualquer criatura do jeito que se encontra ele nos diz mais do que isso ele ainda é capaz de faturar uma porção grande ao contrário os indivíduos puníveis com carete podem receber seu fluxo energético mais intensamente não só que eles estão habilitados a continuar vivendo ou mais de 50 anos ou longa vida mas eles ainda podem receber um fluxo maior mais intenso com mais força e mais poder e portanto ter aquela vida longa e feliz que o Alter Hebe mencionou nos capítulos anteriores porque que isso acontece conforme explicado pelo sagrado Zoar se explica na Kabbalah quando o Zoar explica no comentário sobre a porção da Torá Pekudei lá ele ele explica que todo o fluxo energético que o sujeito recebe neste mundo aqui embaixo nós só vivemos aqui cada instante cada momento que vivemos que respiramos é em função da energia vital que emana de Deus que nos mantém vivos e existentes todo o fluxo energético que o sujeito recebe neste mundo aqui embaixo no exato instante em que peca até mesmo no momento que a pessoa está fazendo mal produzindo mal agindo negativamente contrariando a vontade de Deus mesmo no momento que a pessoa está pecando naquele mesmo instante ele só está pecando porque ele tem força para pecar e essa força de onde ele recebe? da energia vital divina ele nos diz no exato instante em que peca e faz o mal aos olhos de Deus transgredindo em ação em fala ou em pensamento ordens da Torá no pensamento seria o cogitar um pecado etc nesse exato momento que a pessoa está contrariando a vontade de Deus está agindo contra Deus está ignorando a ordem divina etc nesse momento ele está recebendo energia vital Deus é a fonte de vitalidade Deus é a fonte de toda energia e a única fonte porém ele nos diz então mesmo na hora do pecado que é um paradoxo ele está fazendo tudo contrário a Deus contrário a vontade de Deus mas Deus aqui não está sabe o que? já que ele está me contrariando agindo contra a minha vontade eu vou cortar o contato então não vamos mais falar com ele não vamos mandar mais energia vital para ele então o balão esvaziaria instantaneamente mas aqui isso não acontece Deus não interfere ele consegue ele ele continua fornecendo-lhe vitalidade mesmo para pecar e fazer o mal porém ele vai nos esclarecer aqui que esse tipo de vitalidade que a pessoa está recebendo esse tipo de energia vital que a pessoa recebe na hora que ele peca que ele opta e escolhe pecar é um tipo de vitalidade distinto que foi canalizado e direcionado para um outro lado então ele nos diz nesse momento que a pessoa peca a energia flui para ele para o indivíduo exclusivamente das câmaras da sitra ahra sitra ahra é o chamado outro lado lado oposto aqui do chá santidade como elucidado no zoar ou seja Deus que criou o bem como também o mal para que houvesse livre arbítrio se houvesse apenas o bem então não haveria chance de fazer algo diferente e se a pessoa iria fazer o bem por falta de opção mas então ele não teria mérito nenhum não era isso que Deus queria Deus queria que a pessoa escolhesse entre o bem e o mal para isso tinha que ter opções tanto de um como de outro e que a pessoa soubesse escolher e optar pelo caminho certo por isso Deus criou ele próprio criou o mal e ele alimenta o mal só que esse mal é alimentado pelas chamadas câmaras da sitra ahra por aquela energia residual etc que vem da divindade mas é isso é contrário a vontade de Deus porque Deus é a essência do bem ele é bom e ele só quer o bem por isso ele abomina o mal ele não quer o mal mas paradoxalmente ele mesmo tem que dar vida e existência para o mal porque ele é a única fonte de vida e existência como a gente já explicou na primeira parte do Tânia tem aquela diferença quando uma pessoa dá um presente para um amigo então ele dá cara a cara olho no olho com sorriso no semblante e dando um abraço e ele dá com prazer e com satisfação por outro lado às vezes por alguma força de por algum motivo por alguma por alguma circunstância força de circunstância a pessoa às vezes tem que dar algo para uma pessoa odiosa para um inimigo para alguém ele já tem que dar então sabe o que ele joga por trás das costas por cima dos ombros ele nem quer olhar para a cara dele ele vira a cara vira o semblante nem quer olhar para ele também tem que chegar na mão dele e está aqui assim também se diz existe uma diferença como exemplo para ilustrar o chamado fluxo vital divino como ele vem para o tzadi para a pessoa boa para a pessoa correta para as forças do bem isso vem de uma forma aprazível prazerosa porque isso está Deus se identifica com isso isso é o bem isso é o que Deus deseja e quer por outro lado nesse filme de mocinho e bandido tem o vilão tem o bandido ou seja, ele também é um personagem faz parte do cenário faz parte do script etc às vezes até para beneficiar o mocinho para beneficiar aquele que é o bom mas tem aqui o vilão então nesse caso ele também recebe a sua vitalidade de Deus mas ele recebe algo residual mínimo porque ele é contrário a vontade divina ele simboliza ele personifica aquilo que Deus não quer que é o mal aqui ele nos diz isso que acontece quando a pessoa está pecando ela está pecando porque ela está viva quem está lhe dando vida Deus dando vida para ele fazer o mal que é o contrário do que Deus deseja e não é para isso que ele foi criado ele foi criado com uma outra missão de fazer o bem etc então por que que Deus lhe dá vida e alimenta então ele diz o tipo de vitalidade de energia vital que ele recebe o pecador naquele instante é uma vitalidade que flui para ele exclusivamente das câmaras da Sitra daquele fluxo vital que foi direcionado para alimentar as forças contrárias do outro lado oposto a Kedusha como elucidado no Zohar ele nos diz o indivíduo possui livre arbítrio então você pode escolher de onde você quer receber a sua vitalidade onde você quer se conectar para receber a tua energia vital você quer estar conectado o campo da Kedusha o campo do bem aquele campo que é prazível a Deus que Deus identifica que ele é o bom e etc e receber receber o seu fluxo vital pelo nome Havaia através da alma divina ou pelas forças representadas no tetragrama presentes na alma divina as forças do bem ou se quer receber o seu fluxo vital da mesma forma que as aves de rapina ou os animais predadores ou as criaturas do mal ou seres cruéis recebem que isso é aquele resíduo que Deus queria que houvesse esse cenário com o bem e também com o mal então ele destacou uma cota de vitalidade mesmo que isso é por assim dizer a contra gosto não é aquilo que ele gosta mas tem que existir para que o jogo funcione nesses moldes essa é a regra da vida mas isso é contrário à vontade de Deus essas são as forças da energia da citrara então ele nos diz que o indivíduo possui livre-arbítrio para aceitar o fluxo completamente negativo das câmaras da citrara que é o que acontece quando ele está agindo de forma pecaminosa etc ou receber o fluxo das câmaras da santidade que alimentam todos os bons pensamentos etc todas as coisas boas bons pensamentos boas falas boas ações são alimentadas pelo campo da santidade existem essas duas opções conforme ele diz porque Deus fez um oposto ao outro nas palavras de Eclesiastes 7 14 Deus criou o mundo de forma equilibrada entre o bem e o mal para não interferir no livre-arbítrio para não forçar ou manipular nenhuma escolha mas deixar a escolha a nosso critério então isso depende da pessoa saber escolher quando a pessoa Deus nos livre está pensando pensamentos ruins pecaminosos ou falando coisas proibitivas falando mal do outro maledicência fofocam etc ou fazendo coisas negativas naquela hora a pessoa recebe a sua vitalidade o seu fluxo vital das câmaras da citra ahra daquela vitalidade que foi destacada para alimentar o mal mas que isso é contrário à vontade divina etc enquanto que ao ter pensamentos bons e positivos a pessoa se concentra na hora da reza ou pensamentos de como fazer o bem para o próximo etc naquela hora ele está se conectando e recebendo a sua vitalidade do campo da kedushah do campo da santidade e noga por si só ainda é um elemento neutro que tem a possibilidade de bem e do mal as três clipotes já chamadas citra ahra o lado oposto já é quando a coisa definitivamente está mal caracterizada e definida como mal então ele nos diz quando não há atividade pecaminosa as câmaras da citra ahra geralmente recebem e sugam seu fluxo energético do que foi rebaixado e filtrado para dentro das dez sefirot de noga ou seja elas recebem como nós falamos daquilo que é intermediário chamado kripat noga energia de noga que tem também o potencial do mal mas como nós falamos noga que significa brilho luz não é completamente má ela contém bem e mal de acordo com os livros místicos como ele nos diz possuindo a energia da árvore do conhecimento isso está representado naquilo que nós encontramos no Gênesis sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal depende de como quando for utilizado o fruto aqui então pode ser bem ou pode ser mal como é sabido pelos cabalistas de qualquer forma essa kripat noga essa por um lado é uma casca mas que encobre oculta a divindade mas por outro lado ela ainda tem um brilho uma luminosidade isso significa que ela tem o potencial tanto de bem como de mal por isso por mais que na realidade kripat noga está bem mais elevado incomparavelmente do que as três kripot impuras do que as câmaras da sitra ahra do lado contrário do chá que daí ele é totalmente mal somente mal definitivamente mal isso não acontece ainda com kripat noga porém uma vez que nessa kripat noga já existe a fonte latente do mal a possibilidade de surgir o mal e a energia que desce depois para a sitra ahra ela passa por essa kripat noga vem dessa kripat noga por isso é possível já que ela tem o potencial do mal latente dentro dela é possível que dela acabe se derivando também o mal seja aquilo que vai descer e chegar até o lado oposto na próxima sessão ele vai nos explicar que na realidade quem atrai uma energia adicional da kripat noga para a sitra ahra para o campo definitivamente mal é o pecador por isso ele recebe uma comissão e uma boa comissão as forças do mal alimentam ele como uma comissão grande porque elas tem interesse de sugar mais porque já que ele é portador de uma alma divina e ele tem uma energia espiritual poderosíssima dentro de si e por isso seus atos tem um impacto grande quando ele peca quando ele direciona toda essa energia enorme que ele possui para num primeiro momento o campo de kripat noga aquele campo intermediário neutro mas que já tem a possibilidade de mal depois chegando ao próprio mal então isso faz com que as forças do mal possam sugar energias maiores adicionais do que aquilo que foi cotado para elas originalmente por isso elas tem interesse de alimentar e fortalecer esse indivíduo já que através dele elas conseguem sugar e receber uma porção maior do que